Você tá enganada, você tá muito enganada. O que eu quero fazer é afastar meu filho das mentiras, das ameaças e do Leandro. Eu vou te processar outra vez, Edu. E você nunca mais vai ver o Felipe, entendeu? Nunca mais! Eu faço o que você quiser. Meu filho agora tá comigo. E é comigo que ele vai ficar. Olha, mãe, não fica triste, não. Mas não dá mais pra ficar aqui, não dá. Felipe, você não pode me abandonar, meu filho. Por favor, não faz isso, Lino. Pai, cuidado. Felizmente, a cavalaria chegou a tempo de impedir a fuga dos bandidos. Eu vou falar uma vez só, saiam da minha frente. Você vai aonde? Vou levar meu filho embora daqui. Ele não pode viver no mesmo lugar que um assassino. Bom, isso é o que nós vamos ver. Não é, detetive? Positivo. Vai, Marina. Pega o Lipe e leva lá pra cima. O que é isso? Me obedece! Não vai pegar meu filho, nada. Meu filho vai ficar aqui comigo. Ninguém vai tirando de mim. Pai, amor de Deus, vem. Solta ele. Pai, meu filho. Solta meu filho. Pai, vai. Pai, vai. Laga ele. Pai, vai. Pai, vai. Pai, vai. Pai, vai. Pai, pai. Aqui, olha. Olha aqui, olha. Tá querendo bancar o valente, é? Só depois que eu te dou uma lição. O que foi isso? Não sei, filho. Eu acho que foi um tiro. Meu pai, eu quero ver o pai. Eu não quero ver o pai. Não, não, Felipe, não. Fica aqui. Fica aqui, filho. E o tiro? E se o tiro pegou nele? Não, não, não vai, Felipe. Não vai. Eu tenho medo pode ser perigoso. Meu pai. Fica aqui, filho. Fica aqui comigo. Pai, eu pensei que você tivesse morrido. Não, tá tudo bem, filho. Leandro, o que você fez com ele? Você atirou nele com essa arma? É óbvio que não, né? Vamos embora, Felipe. Não, não. Você não vai levar meu filho daqui. Pai. Mariana, vai ser muito melhor para ele ficar comigo com o Leandro, que ele não pode ficar. Você não pode fazer isso. Você vai mais. Eu Deus, eles vão te pegar. Você nunca mais vai ver, Felipe. É a Andrea. Não, Pedro. Foda-se. Pedro. Vou deixar você armar e eu que eu sinto assim, filho. Pai, eu sabia que você me ia deixar. Você matou os dois, pai. O que matou os dois, Felipe? Estalou? Claro que não. Eu nunca dei armado. E não é agora que eu vou andar. Vamos? Vamos. Quando eu era estudante, a polícia servia justamente para bater o professor. O cara era bom de briga. O que eu podia fazer? A gente vai atrás do Edu. Olha aqui, ô professor. Essa história já está indo longe demais, tá? Eu já fiz muita coisa para ajudar o senhor. Não quero mais me comprometer. Estou fora. Ah, não quer mais, é? Não, não quero. Se o senhor quiser ir atrás do elemento, o senhor vai lá na polícia, dá queixa crime contra ele. Aí as coisas correm tudo nos conformes. Pronto, não tem problema. Ao seu, ao seu. Você já está comprometido nessa história até a raiz dos cabelos. Não adianta voltar atrás. Olha aqui, ô professor Leandro. Eu não sou seu capanga não, tá? Vai, me dá a minha arma. Se você não pode me ajudar vivo, quem sabe ajuda morto, não é? O que é isso, professor? Até agora eu não consigo acreditar no que aconteceu, delegado. Foi tudo tão rápido, tão absurdo. O senhor tem certeza do que acabou de me dizer, professor Leandro? Deligado, eu quase fui morto também. Olha aquele buraco de bala na parede. Aquela bala era para ter me acertado. Ainda bem que a Mariana estava trancada no quarto, porque se ela tivesse sido ferida, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. Sim, professor, mas o senhor acabou de fazer uma acusação muito grave. É grave, mas é verdade. Quem matou o detetive Alceu foi o professor Eduardo Feitosa. O Eduardo me enlouqueceu. Quero toda a polícia da região atrás do professor Eduardo Feitosa. Ele matou um policial. Quem mata a gente nossa não tem perdão. E aí E aí Amém.